O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu resolvi fazer aqui com vocês um despa, já faz um tempinho que eu tô querendo gravar esse vídeo e eu aproveitei essa oportunidade porque hoje é um sábado, ontem foi sexta-feira, é o dia que eu sempre vou lá no Espaço Camaleão me cuidar, pra quem tá acompanhando a gente lá no Instagram sabe que toda semana eu vou, só que ontem eu estava muito mal, eu estava com uma cólica em disposição e eu não consegui ir, então pra não deixar passar os cuidados da semana, eu resolvi fazer algumas coisinhas aqui com os produtinhos que eu tenho, eu comprei algumas coisinhas também e eu acho que esse é o momento que todas nós temos direito, porque a gente trabalha tanto, a gente tá sempre na correria e a gente merece ser cuidado, tanto no salão quanto em casa, por isso que eu vim compartilhar com vocês pra poder inspirar cada uma de vocês. Então eu já lavei o meu cabelo conforme vocês viram, passei um shampoo reconstrutor, porque eu fiz as luzes há pouco tempo, então as meninas estão fazendo uma manutenção de reconstrução toda semana, e nutrição, hidratação, mas a gente também tem que fazer a nossa parte em casa, porque não adianta a gente fazer as coisas só no salão, né? Quando eu vou lavar o cabelo, eu preciso ter um bom produto. Então eu comprei esse shampoo da L'Oreal, que o meu cabelo ele se dá super bem com L'Oreal, mas você pode aí comprar o produto, né, que for melhor pro seu tipo de cabelo. E logo depois eu passei a âmpola da Pantene, que ela é de restauração, que também age, né, pra reconstrução dos fios. Elas são um resgate instantâneo, então se você precisa de um efeito imediato, você pode passar elas, que no dia ela fica maravilhosa, gente. Então eu super indico pra vocês. E agora eu vou lavar o meu rosto com o sabonete de argila dourada, que é esse daqui, ó, já tô usando faz um tempinho, eu tô gostando bastante. E eu uso esse sabonete todos os dias de manhã, como a minha pele ela é bem oleosa, ele tá deixando ela mais sequinha durante o dia. Ele é bem cheirosinho, ele é da marca Blossom, eu tô gostando bastante. E o legal, gente, é que ele não, ele tem a base natural, tipo vegana, que não é testado em animais. Então bora lavar o rosto, eu já mostro aqui pra vocês. E agora, gente, também da Blossom, eu vou passar essa máscara dourada aqui, tá vendo? Ela é uma máscara que serve pra, como se fosse um primer pra nossa pele, pra deixar a nossa pele mais acetinada. E ela não fica extremamente dourada, mas ela é beijinha assim, tá vendo? Aí a gente passa uma quantidade, e ela tem um cheirinho tão gostoso. Pronto, gente, agora eu já vou deixar a máscara agindo, mais ou menos uns 15 minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar um chazinho pra mim tomar, porque eu não sou muito fã de café, me dá um pouquinho de azia. Já tomei o meu chazinho, e agora, gente, a máscara tá bem pericada no meu rosto, tá vendo? Ela tá quase já transparente aqui. E eu vou usar esses agudões aqui, ó, que são tipo uma rodelinha assim. E aí, em vez de eu lavar meu rosto, eu vou passar, vou encharcar ele de água assim, ó. E eu vou retirando a máscara, ó, tá vendo? Ela vai saindo do meu rosto. Bem suave, sempre fazendo movimentos de massagem, pra que o seu rosto sinta que você está cuidando dele. Ó, gente, eu passei o algodão úmido até não sair mais nada no algodão, tá vendo? Isso significa que não tem mais nenhum produto na minha pele. Agora eu vou secar o meu rosto com a toalha. Nunca você esfrega, nunca você esfrega. Você sempre dá umas batidinhas assim, ó. Agora a minha pele tá bem sequinha, bem macia. E como eu utilizei aquele sabonete que tira a oleosidade da pele, eu vou vir agora com creme de hidratação. É, às vezes a gente fica um pouco receiosa, quando a gente tem a pele muito oleosa como a minha, de colocar a hidratação no rosto. Você fala, nossa, mas aí vai ficar mais oleoso o rosto ainda. E não, gente, toda vez que a gente tira a oleosidade do nosso rosto, a gente tem que vir com creme de hidratação para a pele oleosa, porque o nosso rosto, ele precisa ter a hidratação, porque senão ele vai entender que não tem nada de óleo no rosto, e aí ele vai agir pra produzir mais óleo, e é por isso que o nosso rosto fica mais oleoso. Então, eu comprei esse creme aqui de aveia, ele é da Avene, tá vendo? Eu paguei 13 reais na farmácia, eu acho que eu comprei na perfumaria, e ele já tem um fator de proteção 15 e tem vitamina E também. Então, eu tô utilizando ele, eu tô gostando bastante, porque eu passo e ele não deixa a minha pele oleosa, ela só fica macia e hidratada. Uma moedinha assim, ó, passo no rosto todo. Eu tô terminando de passar ele, já tá secando a minha pele, porque ele não deixa aquela coisa que fica escorregando, assim, sabe? Eu adorei a textura dele. E também você pode usar qualquer outro tipo de creme hidratante pro rosto, só não indico usar creme hidratante de corpo no rosto. A pele do nosso rosto, ela é muito mais sensível, Então, se você vem com uma hidratação de corpo no rosto, aí sim a sua pele vai ficar bem oleosa. E aí agora, eu deixo ela secando um pouquinho, mas eu já tô vendo que ela tá uma pele mais iluminada, tá uma pele mais vissosa, não tá aquela coisa opaca, assim, que também o sabonete que tira a oleosidade deixa, tá vendo? Olhem só como tá a minha pele, gente. Ela tá uma pele hidratada, mas ela não tá oleosa, ó. Eu passo a mão assim, ó, não fica uma coisa oleosa, tá vendo? Porque quando a minha pele tá oleosa mesmo, às vezes eu faço assim, gente, fica óleo no meu dedo. É horrível! Eu tenho a pele muito oleosa. E aí eu tô fazendo também a limpeza de pele lá no espaço Camaleon, tudo tá fazendo com que, né, melhore meu cabelo, a minha pele, todo o tratamento. Como eu estou na TPM, ou como tá nascendo umas espinhas, mas se fosse em outra época, tava muito mais. E eu também vou fazer minhas unhas, viu, gente? Por isso que elas tão feias assim. E agora chegou a hora de secar o cabelo. Hoje eu tenho um evento, então eu já vou secar com o secador e fazer a chapinha. Toda vez que a gente vai fazer, vai secar o cabelo ou fazer chapinha, é sempre importante que a gente proteja o nosso cabelo com protetor térmico. E eu tô utilizando, gente, esse daqui, ó, que eu adquiri lá no espaço Camaleon, é da Pro Colorist 10 em 1. Ele é da Italy. E as meninas tão com um preço super legal nele, e também uma promoção legal que eu acho que se você adquire o produto, você ganha uma hidratação e uma escova no cabelo, algo assim. Então entre em contato lá com as meninas e vejam se essa promoção ainda está valendo. E aí, gente, além dele ser rosa, maravilhoso e super cheirosinho, ele promete 10, 10 coisas. Então, por isso que tá falando aqui 10 em 1. Então ele promete hidratar profundamente, realiar a fibra capilar, dar resistência e movimento, nutrir a cutícula capilar, desembaraçar sem danificar os fios, proteger dos raios UV, dar beiro radiante, proteger a cor, condicionar o cabelo e prevenir pontas duplas. E ele realmente, gente, é tudo isso. Ele é maravilhoso. Já faz uns dias que eu tô usando, e eu tô gostando muito. Então, eu sempre passo ele antes pra proteger o cabelo e depois ele é como se fosse um finalizador. E ele dá o acabamento nos fios, dá movimento, não deixa aqueles frizzes aparecendo, sabe? Ai, gente, ele é maravilhoso. Tá sendo um dos produtinhos preferidos também. Então, ele é um living bifásico, que é, tá vendo, ó? Ele tem metade óleo e metade água com os seus nutrientes. Então, bora secar esse cabelo. E primeiro eu vou aplicar ele. Como já... Eu já tô faz tempo com a... Nossa, que cabelão, meu Deus. E olha, gente, eu passei a ampolinha lá da Pantene, e o meu cabelo já fica... Desembaraçado, porque eu desembaraço ele lá no banho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o produto. Aí eu faço sempre assim. Eu abro o meu cabelo, dou três minhas fechadinhas assim, três assim, e aqui por trás também dou três. Aí eu venho, penteio ele. Meu cabelo, ele já estava desembaraçado, porque eu sempre gosto de desembaraçar no banho, mas esse produtinho também ajuda. Ele é maravilhoso. Aí eu já divido aqui o meu cabelo, né? Antes mesmo de começar a secar, porque depois ele já fica alinhado. Eu não gosto muito de pentear o cabelo depois que ele tá seco, porque parece que ele fica mais frágil. Por isso que eu gosto de pentear ele antes, tá vendo? E o bom da gente pentear também é que dá uma espalhada melhor no produto. Então, bora secar esse cabelo. Terminei aqui a chapinha, gente. Olha só como ficou. Agora ele fica meio escorrido, né? Mas depois ele vai pegando um pouquinho de forma e aí ele fica mais armadinho. Eu gosto bastante. E aí agora, em vez de eu passar ele direto assim no cabelo pra finalizar, eu vou passar na minha mão. Vou dar três esguichadas. Vou esfregar assim. E aí levemente eu vou passando os dedos assim, ó. E aí fica um cheiro maravilhoso. E ele vai realinhando os fios. Fica um frizz, alguma coisa. Olha só que maravilhoso. Amei, gente. Tá vendo? Ah, aqui, ó. Tá vendo como fica, ó? Agora parte fazer as unhas. Agora eu vou fazer as minhas unhas. Só vou esmaltar. Porque como agora eu só tô fazendo no salão, então eu tô com um pouco de receio de tirar a cutícula e tirar errado. Eu sempre soube tirar, sempre fiz, mas eu só vou tirar o esmalte e vou esmaltar com esmalte clarinho que aí não aparece muito a cutícula. Então eu inicio aqui tirando, né, o esmalte antigo. E aí Se inscreva no canal Finalizei aqui o meu The Spa, gente Estou tão plena, tão relaxada, muito feliz Com o cabelo limpinho, hidratado Está vendo como ficou brilhante? Ai, eu amei Com a pele hidratada também, sem estar oleosa Ela está com um brilho maravilhoso, está vendo? Um glow As unhas feitas com nude O pé, gente, eu esqueci de falar pra vocês Mas eu não fiz porque na semana passada eu fiz lá no Espaço Camaleon Então por isso que eu não fiz E, gente, pra quem sempre me pergunta da minha sobrancelha Eu fiz a micro Já fiz antes do casamento Já está na hora de retocar Que ela tem algumas falinhas Mas olha como fica maravilhosa Então eu estou muito feliz Por ter feito hidratação no corpo, no cabelo, na pele Feito as unhas Tomei um chazinho Cuidei de mim E eu espero que vocês tenham, né? Se inspirado aí Que vocês também tirem um tempinho Pelo menos um dia na semana Umas duas, três horinhas Para se cuidar E se sentir amada Os produtos que eu usei São, né? Produtos que eu estou acostumada a usar Nenhum deles são produtos muito caros Mas você pode usar os produtinhos que você tiver em casa mesmo Dá uma pesquisada também em produtos caseiros Máscaras caseiras É bem legal também Tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Se algum desses produtinhos vocês usam Ou se vocês têm alguma outra dica Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve se você for novo por aqui E ative as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!